É, cometas. Sabe, Evelyn, eles estão tão longe e contudo... Tão perto. Bom, é isso aí. Ai, eu tenho que ir. Não. Espera, Evelyn, esse é o armário. Eu não enxergo assim os meus óculos. Eu não enxergo assim. Eu não enxergo assim. Eu não enxergo assim. Como é que se diz mesmo? Je ne sais quoi. Oh, Estalem. Quando eu olho pra você, eu sinto um calor e minha cabeça dói. É uma loucura. Nós fomos feitos um para o outro. Você adora torranes. Eu adoro torranes. Minhas caretas que você faz estão lento. O que é do seu amor, coelho doidão? Coelho doidão? Ai, 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 não, não para. Você está me fazendo suor. Beije-me, coelhão. Eu acho que ela gosta de mim. Ai.